Após supostos vazamentos, Bolsonaro se encontra com Moro e condecora o ministro. O presidente Jair Bolsonaro recebeu o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergiu Moro, hoje pela manhã no Palácio da Alvorada. Este foi o primeiro encontro dos dois após os supostos vazamentos de conversas obtidas ilegalmente por um hacker e divulgadas por sites de esquerda sem nada provar contra a Lava Jato. Do Alvorada eles seguiram para um evento da Marinha e lá Moro foi condecorado com a medalha da Ordem do Mérito Naval. Além de Moro, outros 13 ministros também foram condecorados. Plano esquerdista de desestabilizar o Brasil fracasso e dólar fecha com menor valor em dois meses. Ao que parece, além do barulho na mídia, o ataque esquerdista contra a Lava Jato não surtiu efeito nenhum no Brasil de fato. O Ibovespa fechou o dia com alta de 1,53%, 98.960 pontos, a maior alta em duas semanas, e o dólar também surpreendeu, fechando com o menor valor em dois meses, a R$ 3,85. Ou seja, 0,88% de queda. Tentar desestabilizar o Brasil atacando Sergio Moro não funcionou. Os brasileiros sabem de que lado estão. Do STF, ministro Barroso detorna a euforia dos corruptos com supostos vazamentos na Lava Jato. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, criticou a euforia que tomou os corruptos e seus parceiros com a publicação dos supostos diálogos de Moro e Deltan Dalagnol. O ministro foi enfático ao declarar que a corrupção existiu e precisa continuar a ser enfrentada, como vinha sendo. De modo que tenho dificuldade em entender a euforia que tomou os corruptos e seus parceiros. Todo mundo sabe, no caso da Lava Jato, que as diretorias da Petrobras foram loteadas entre partidos com métodos percentuais de desvios. Fato demonstrado. Tem confissão, devolução de dinheiro, balanço da Petrobras, tem acordo que a Petrobras teve que fazer nos Estados Unidos, continuou ele. E concluiu, a única coisa que se sabe ao certo, até agora, é que as conversas foram obtidas mediante ação criminosa. E é preciso ter cuidado para que o crime não compense. Alexandre Garcia explica que Adélio fica impedido de fazer delação premiada por transtorno mental. O brilhante jornalista Alexandre Garcia explicou, em seus artigos para a Gazeta do Povo, que Adélio Bispo fica agora impedido de fazer delação premiada, visto que a condição definida pela justiça é de transtornado mental. Nesse aspecto, ele não poderia entregar os possíveis cúmplices, pois seu depoimento não valeria de nada, justamente por não ter credibilidade. O fato é que, essa história continua pairando em cima da nação, e as respostas, tanto sobre cúmplices, quanto o mandante e até mesmo quem paga aos advogados do ex-pessoal precisam vir à tona. Deputado quer investigar possibilidade de venda de mandato de Jean-Elis. O deputado José Medeiros enviou à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal um ofício em que reafirma seu pedido para a abertura de uma investigação acerca de uma possibilidade de venda de mandato de Jean-Elis para Davi Miranda. Ambos do PSOL. Medeiros aponta que deverão ser realizadas apurações sobre transferências de recursos entre Glenn Grewald, dono do Intercept e marido de Davi Miranda, para Jean-Elis. Tem que parar de ser ingênuo. Há um claro objetivo político de desestabilizar tudo, para a Lava Jato e impedir a reforma da Previdência. Estamos em guerra contra uma quadrilha. Advogado de Adélio revela que parte das despesas foram pagas por algumas emissoras de televisão. O advogado Zanoni de Oliveira, que defende o ex-pessoal Adélio Bispo, revelou em vídeo que emissoras de TV já custearam suas despesas no processo de defesa do criminoso. No vídeo, o advogado é questionado por Roberta López Alves, jornalista que faz parte do Direita Minas. Quem que está pagando todos esses advogados aqui que está cuidando do Adélio Bispo? Esses todos? Isso até o juiz federal lá em cima quer saber. Da maioria dos brasileiros. Então, a quem interessa, o povo brasileiro quer saber. A quem interessa manter em segredo, a quem interessa esconder, quem foi que mandou matar Bolsonaro? A pessoa que me pagou. A pessoa que me pagou. Mas todos os advogados aqui já disseram isso, não só ao juiz federal hoje, mas também na Polícia Federal, de que tirando aquele primeiro contato em que a pessoa me pagou, eu, o Zanoni, ou no interior do meu escritório, a partir daí, todas as despesas foram bancadas por algumas emissoras de televisão. Todas as despesas foram bancadas por algumas emissoras de televisão. Não vou citar um nome para você, nem para o Brasil. E também por todos os advogados que ficarão nesse processo até o fim. Gostou de nossos vídeos? Então se inscrevar em nosso canal no Youtube, marque o sininho de notificação e dê aquele like. Assim você estará incentivando para que outros vídeos possam ser postados.